Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Gardenal. O Gardenal é um medicamento que tem na sua composição o fenobarbital, que é uma substância ativa com propriedades anticonvulsivantes. Esse medicamento age no sistema nervoso central, prevenindo o aparecimento de convulsões em indivíduos com epilepsia ou crises convulsivas de outras origens. O Gardenal não deve ser usado por pessoas com alergia a qualquer componente da fórmula e a outros barbitúricos, pessoas com insuficiência respiratória severa, insuficiência hepática e renal graves, pessoas que estejam usando remédios como saquinavir, ifosfamida ou contraceptivos com estrógenos. Além disso, esse medicamento também é contraindicado em grávidas e mulheres que estejam amamentando e não deve ser consumido junto com bebidas alcoólicas. Alguns dos efeitos colaterais que podem ocorrer durante o tratamento com o Gardenal são sonolência, dificuldade para acordar, dificuldade para falar, amnésia, falta de concentração, problemas de coordenação e equilíbrio, alterações no comportamento, reações alérgicas cutâneas, distúrbios de fígado, distúrbios músculos esqueléticos, náuseas e vômitos. Obrigado. 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 Obrigado.